Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ter fono e ela vai explicar no vídeo de hoje as atividades que eu faço, como... Acompanha o vídeo aí. Errou! Eu sei que é chato, tá? É difícil, mas eu vou tentar fazer menos repetições. Tá bom? A gente precisa. Qual é o primeiro? Você lembra o primeiro que a gente faz? É o A. Isso. A. A. É. I. A. A. U. Isso. Sabe por que a gente faz? A gente chama esse exercício de vogal sustentado. Porque quando você faz o A. Olha aqui pra mim, deixa eu explicar assim. Quando você faz A, a sua laringe sobe, né? Que é onde a gente movimenta o laringe e faringe. Respira e engole. Tá? São duas mangueirinhas. Uma passa o A, a outra passa a alimentação. Aí quando você faz o A, ela sobe e você segura. Ela fica lá em cima. Não. Não. Né? Aí quando você baixa pra fazer o E. Quando você faz E, ela sobe novamente. Por isso que a gente chama sustentado. Porque ela fica fazendo esse movimento. Subindo e descendo. Subindo e descendo. E qual é o movimento que a gente faz quando a gente engole? É esse, né? Sobe. Ó. Desce. Engoli. Voltei. Ela desce. Então a gente faz esse exercício de vogal sustentado. Pra trabalhar essas duas mangueirinhas lá. Que é de respirar e engolir. Aí melhora a sua respiração e melhora a sua deglutição. Pra não engasgar. Ah! Agora eu entendi. É. Eu melhorei pra tomar água. Isso. E por quê? Que ele tá fazendo os exercícios, né? É. É pra isso. Pra ficar forte. E o PÁ. A gente faz, né? Vamos lá. Fazer. PÁ. Um. PÁ. Dois. PÁ. Três. Isso. Ó o PÁ. Ele tanto trabalha os lábios. Pra não ficar aquela coisa com os lábios sem força, né? Pra ficar com os lábios fortes. Fortalecer os lábios. E trabalha lá atrás a prega vocal. Que você precisa ter uma prega vocal forte com bastante força e mobilidade pra ela fazer isso. De abrir e fechar. Que também protege as vias aéreas pra não ir comida pro pulmão. Então, a hora que você engolir, fecha a mangueirinha do ar e abre a mangueirinha da comida. Pra não ir resíduo de comida pro pulmão. Tá? Agora o cã. 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 Dois. Cã. Três. O cã, ele trabalha lá atrás, na base da língua. Porque língua forte não tem engasgo, não tem pigarro, não fica aquela sensação de comida parada. A água desce normal, sem ficar tossindo. Tá? O gã é a mesma coisa. Só que o gã trabalha mais musculatura. Gã. Gã. Cê não sente lá atrás? Mexendo aqui, lá atrás? Não. Sente não? Não. Se você fizer muitas vezes com muita força, a garganta fica ardendo. Hã? É. É mesmo? Gã. 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 Cê não sente a força lá atrás? Presta atenção. Faz aí e vai prestando atenção. Gã. Dois. Gã. Três. Eu vi sua garganta mexendo. Eu senti muito. Pois é. E esse? Palá, 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 plá. Palá, 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 plá. Pode fazer tudo. creio. Pele. Pele, 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 pelé, fle. Pele. Você sente que sua língua mexe, língua e lábios? Não, acho que não. Não prestou atenção, não? Faz pala, 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 presta atenção quanto a língua faz esse movimento. Palá, palá, palá. Não é? Ela sobe e desce. A sua língua é hipotônica. Ela é fraca. A gente faz isso para ganhar força. Você lembra que eu peço para você? Põe a língua para cima. Você não consegue colocar ela para cima, não é? É porque ela não tem força. E se a gente não fizer esses exercícios, você vai ficar engasgando. Aí se engasgar, ficar engasgando, 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 vai comida para o pulmão. Aí tem que ir para o hospital tomar remédio. Por isso que a gente faz os exercícios. Não é porque eu sou chata, não. Tá bom? É porque você precisa maler. Aí depois eu esqueço. Aí minha mãe vai com o que eu gravo. Aham. Aham. Eu sei. É porque você esquece. Aí você pensa. Eu tenho que fazer essas coisas chatas, né? Mas é para isso, viu? É para você comer direitinho. Mas eu tenho que lembrar as coisas. Aí a gente vai fazer. Não vai fazer sempre. Você acha cansativo, né? É. Eu sei que é mesmo. Aí a gente vai intercalando. Um dia a gente faz um joguinho. A gente faz uma pintura. Mas aí pelo menos uma vez na semana a gente faz esse. Tá. Ok? Vamos. Vamos terminar? Vamos. Vamos. Pili, 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 pli. Pili, pili, pli, pli. Você viu o pili? Você percebeu a diferença do palá para o pili? Cada uma letrinha trabalha um ponto articulatório. Poló, 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 pló. Poló, 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 pló. Viu o poló? A boca fica mais, trabalha mais. Cada uma letrinha trabalha uma coisa. Por isso que a gente segue as vogais. PLU, PULU, PULU, FLU PLU, PULU, PLU, PLU Isso. KKK 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 Pensabe que vai lá atrás na língua. KKK KKK KYYK Kiikiku K FUCKOKOK KKK Kço Sukuku KUUST KIKI PASK PASK PEPEQUE PEPEPE Pitiqui Potocó 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 Putucu Brimbrum 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 Viu que esse é lá pra trás, a gente trabalha prega vocal, lá dentro Esqueceu que tu ia falar? Vamos lá O que foi que tu fez hoje? Eu fiz Fórmula, explicou bem direitinho que era pra fazer aqui 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 lá ladinho pra eu trabalhar aqui meu vocal essas coisas pra eu não ir com o pulmão espero que você tenha gostado do vídeo desse like compartilhe isso com amigos suas vizinhanças aí e seus comentários bye 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 eu não sinto essa palavra bye bye vai ser banida desse canal muito espero que tenha gostado novo o amor e destaque ao